Olá, hoje falaremos de três chaves de impacto à bateria das mais bem avaliadas. Os links dos produtos estarão na descrição deste vídeo, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. A chave de impacto da Bosch é potente para diversas aplicações, proporcionando praticidade e eficiência. Conta com torque máximo de 540 Nm, tamanho de 1.5 polegada, alimentação, bateria 18V não inclusa, é da marca Bosch, leve e fácil de manusear e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 1.200. Uma chave de impacto sem fio oferecendo mobilidade e alto desempenho em trabalhos pesados. Conta com torque máximo de 540 Nm, tamanho de 1.5 polegada, alimentação, bateria de 20V, da marca Dewalt, durabilidade, construção robusta para uso intensivo e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 1.200. Uma chave de impacto durável e versátil, ideal para profissionais exigentes. Conta com torque máximo de 440 Nm, tamanho de 1.5 polegada, alimentação, bateria 18V, da marca Makita, controle de velocidade variável para diferentes aplicações e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 1.660. Então este foi o vídeo apresentando três das mais bem avaliadas chaves de impacto à bateria disponíveis.